Boa noite! Dizem as más línguas que eu continuo mesmo Seguindo a esmo por aí a míngua Como um guerrilheiro cheio de filosofia Com a fantasia de um marinheiro Sou o que sou Um lobo solitário procurando amor Sou o que sou Um bicho na cidade procurando amor Dizem por aí que até perdi o tino Que sigo sem destino, sem dogme, sem fé Que eu não tenho objetivo, que eu não casei ainda Que eu ando muito doido por aí a pé Sou o que sou Um lobo solitário procurando amor Sou o que sou Um bicho na cidade procurando amor Falam que pra mim o sinal está fechado Que sou muito ansioso, chego sempre atrasado Que eu não vou dar em nada Que sou muito arrogante Um cavaleiro que sou um cavaleiro que eu ando muito doido por aí a pé Procurando amor Falam que pra mim o sinal está fechado Sou muito ansioso, chego sempre atrasado Eu não vou dar em nada, que sou muito arrogante Um cavaleiro errante na madrugada Sou, sou, um lobo solitário Procurando amor Sou, sou, um bicho na cidade procurando amor Sou, sou, um lobo solitário procurando amor Sou, sou Sou, sou, um lobo solitário Sou, sou, um lobo solitário Sou, sou, um lobo solitário